Fala galera, aqui quem fala o Kev traz mais um vídeo pra vocês. Quase dois meses sem gravar. Foi mal. Aqui ó, pra vocês aqui. Que eu sou pra vocês. Então, eu tô com o meu amigo João. Fala aí João. Fala aí Gustavo. Fala aí Elinha. Fala galera. Fala Luiz. A galera tá voa voa voa. Fala mãe. Então, a gente tá indo pro futebol. Minha mãe quando chegar a minha vez, ela vai gravar. E daí, ela vai gravar. E quando a gente chegar lá, eu volto. Vou dar um corte. Galera. Galera. A mãe vai dar a sua lá. Galera. Galera. Tamo chegando aqui ó. É por aqui ó. Mas minha avó, ela vai posto. Daí a gente vai parar lá. Daí a gente vai pro futebol. A gente só vai deixar a minha avó. E a gente vai pra lá. Daí meu irmão. Vai jogar. Depois de uma hora, eu vou jogar. Daí daqui uma hora eu saio. Futebol. Eu vou pra casa. Tô com banho. Claro, né? Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Não, não vou cortar. Tamo quase chegando lá. É óbvio. É lá na frente, vira a direita. Daqui um metro, vire a direita. Vai. Segunda marcha. Vai. Quarta marcha. Ups. É de cipo de madeira. É baranguinha, meu Deus. É baranguinha, meu Deus. Irineu. Você não sabe nem eu. Irineu. Galera, a gente fala no esposo. Gente, a gente fala no esposo aqui pra levar minha avó. Calma, né, galera? Já tá saindo agora. João. Você tem a dizer no esposo. Vai da parede. O que você tem a dizer para os inscritos? Deixar o like aí e se inscrever. E ativar o sininho. Sim. E as notificações. Compartilhar. É, compartilhar. Ativar as notificações. E dar like. E dar like. Vocês viram isso, né? Então, minha avó já desceu. Agora a gente tá indo pro futebol. O cara não tem nem 10 inscritos, velho. Eu tenho 6. Hã? Eu tenho 6. Então, você tem mais do que o Gustavo. Meu tia, ele tem 22. E ele só tem 2 vídeos só. E aí, eu coloco uma música assim, ele sabe que é caro, né? Eu sei. Agora, como você coloca essa música? É só ele botar a música no celular e fazer um vídeo. Aqui, ó. Você vai aqui, ó. Tá, ó. Você vai aqui, ó. E aqui, você vai aqui. Legal. Deu clube. Deu clube. Deu clube. Deu clube. Tu, 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 tu. Deu clube. É esse. Foi a próxima. Peraí. Basta o nome do vídeo. É... Doei. Você vai pra baixo de uma tela aqui. Deixa eu ouvir. Não vai abaixo de uma tela. Não vai abaixo de uma tela. É que você aperta. Aí, você aperta assim. Está aproximado. Ó, o de coloco. Pode pegar em casa, pode conseguir. É que essa fica é leve. Então, não vai... Tu, 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 tu. Aí, bota o nome do vídeo. Você vai pôr? 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 Pôr, tudo isso. Cláudio e meu nome é Juliana. E eu tô pedindo uma ajuda e vocês pudessem te ajudar. Se eu tiver, se eu não. É, não tem nada. Não era ruim, não era ruim. Ai, que desculpa, que desculpa. Ninha, fala aí do vídeo. Ah, galera, 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 galera. Essa foi o meu irmão. Tô apertando. Não! Não! A gente já fez zoeira. Oxi! Ô Luiz, tá morrendo? Tchau, vou parar na sorveteria, tá? Não. Quando a gente chegar lá, eu volto. Galera, eu vou dividir esse vídeo. Mas eu não, vai ser hoje não. Vai ser quinta-feira. Que tal? Vou colocar uma meta de like. Três likes, três. Três likes ou dois. Não, melhor três. Três likes, a gente faz o vídeo quinta-feira, beleza? Tchau.